Nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo nos lembra a importância e abrangência da nova vida. Primeiramente, somos desafiados a apresentar o nosso corpo como elemento essencial de nossa adoração a Deus. A seguir, Paulo nos desafia a viver de modo distinto daquele modo ditado pela cultura, pelo mundo. E como isso é possível? Mediante uma transformação ou uma metamorfose. Somente uma transformação radical nos permitirá viver de modo diferente dos costumes deste mundo. Somente uma transformação radical alterará a nossa mente. Dessa forma, poderemos viver de acordo com a agradável e perfeita vontade de Deus. Nos versos 3 a 8, Paulo explica o devido uso dos dons espirituais. Ninguém deve se sentir inferior ou superior por ter recebido este ou aquele dom. O que importa não é ter recebido um dom, ou dois dons, ou algo mais importante, menos importante. O que realmente importa é usar os dons recebidos para o fortalecimento do corpo, que é a igreja, e para a glória de Deus. Nos versos 9 a 21, Paulo dá orientações práticas. Entre outras coisas, ele diz Amemos as pessoas, Se nós agirmos de acordo com o nosso comportamento natural, certamente não daremos bom testemunho diante das pessoas. Somente quando somos transformados por Deus, podemos colaborar com o fortalecimento da igreja, E também podemos viver o cristianismo na prática, o modo como Deus quer que nós vivamos. Que o Senhor abençoe você e a sua família no dia de hoje.